Velhos tempos de criança Recordo tristemente sempre a chorar Hoje somente a lembrança De tudo que se foi pra nunca mais voltar Mas a vida é mesmo assim A gente pouco a pouco vai chegando ao fim Desilusões, nada mais vive a sofrer o fulhão Dos velhos carnavais Eis a razão porque minha alma chora Sentindo os eflúvios da saudade Ao relembrar os carnavais de outrora E não ter mais a minha bolsidade Eis a razão porque minha alma chora Sentindo os eflúvios da saudade Ao relembrar os carnavais de outrora E não ter mais a minha bolsidade Velhos tempos de criança Recordo tristemente sempre a chorar Hoje somente a lembrança De tudo que se foi pra nunca mais voltar Mas a vida é mesmo assim A gente pouco a pouco vai chegando ao fim Desilusões, nada mais vive a sofrer o fulhão Dos velhos carnavais Eis a razão porque minha alma chora Sentindo os eflúvios da saudade Ao relembrar os carnavais de outrora E não ter mais a minha bolsidade Eis a razão porque minha alma chora Sentindo os eflúvios da saudade Ao relembrar os carnavais de outrora E não ter mais a minha bolsidade Música Música Legenda Adriana Zanotto